Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada A Didi Duda tá tocando a sacanagem com o BC Toma 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 Otama É só botar não É só botar não Ah concorrência que nos desculpe Vai se ku Então cê tava neveitava que hoje tu se machuca Hoje a tropa já tá aí, nós não ligava pra porra nenhuma Nós só quer aventura, do jeitinho que tu gosta No pique, mas cê tá saindo, hoje rola, soca, 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 soca Hoje a DJ tu tá aqui de fazer esse convite Hoje a DJ tu tá aqui de fazer esse convite Toma, 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 toma A DJ tu tá aqui de fazer esse convite A DJ tu tá aqui de fazer esse convite Mas essa é a DJ tu tá aqui de fazer esse convite Então cê tava neveitava que hoje tu se machuca Hoje a tropa já tá aí, nós não ligava pra porra nenhuma Nós só quer aventura, do jeitinho que tu gosta No pique, mas cê tá saindo, hoje rola, soca, 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 soca Onde a DJ tu tá aqui te faz esse convite? Onde a DJ tu tá aqui te faz esse convite? Toma, 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 toma Onde a DJ tu tá aqui te faz esse convite? Então aqui você tá aqui pra vocês Conseguiu tutta dessa governor Vamos é fazer essa palavra Obrigado.